Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo no nosso canal do YouTube e estamos aqui já no terceiro trimestre da gestação, nem dá para ver muito a barriga, mas está aqui o barrigão, e a gente vai responder umas perguntas que vocês fizeram no nosso perfil do Instagram sobre esse momento. Se você ainda não viu, a gente fez dois vlogs no comecinho da gestação, contando um pouquinho, era bem no início, a gente nem sabia que era uma menina ainda, e daí agora a gente vai responder algumas perguntas de vocês, umas perguntas bem legais que mandaram. Pergunta número um, vocês não têm nome ainda? Não. Eu nem apresentei, né, o Vini, mas vocês já conhecem. O Vini, meu marido... Eu sou o pai da criança, que ainda não tem nome. Não tem nome. A gente tem algumas opções, mas a gente ainda não tem certeza dele, e a gente vai provavelmente, quando ela nascer, definir, né? É, a gente decidiu que vai decidir só quando ela nascer. E vai ser assim. E tudo bem. É, mas não temos mesmo. Vai lá, que eu acho que é mais fácil o teu rosto. Essa é a Lupe, pessoal, para quem não conhece. É, Rê, tem feito acupuntura? Não. O Vini continua. O Vini faz. O Vini continua, normalmente. Eu, pega ela, amor. Vem. Vem, amor. Vem participar. Ela quer conversar com os vizinhos, hein? Vem, meu amor. Vem aqui, ó. Vou te mostrar um negócio. É, eu fiz no início da gestação, como eu contei no primeiro vídeo sobre esse assunto, no primeiro vlog. E eu fiz, só que agora a indicação era, se ela tivesse pélvica, sentadinha, eu teria que voltar com 32 semanas. Como ela já está viradinha, eu vou recomeçar com 36 semanas para me preparar para o parto. Ai, que bafo. Como foi a gestação até agora? Muito boa, até 28 semanas, assim. Muito, muito, muito boa. Eu não tive muitos sintomas no início da gestação, que eu acho que é o mais difícil. E depois começa uma lua de mel, me senti muito bem, sempre amando gestar. E daí veio 28 semanas, essa virada do terceiro trimestre, está sendo mais difícil. Mas como uma interagente minha comentou, se ficasse muito bom o tempo todo, a gente não ia querer que nascesse nunca. Porque é muito gostoso. É uma boa visão, né? Então, assim, o que está... Eu estou achando maravilhoso. O Vini, é, o Vini dele é a melhor fase, né, amor? É, que agora ela responde quando a gente conversa com ela. Ela chuta bastante. Aí para o pai é legal porque ele é decente, é criança, né, também. Uhum, é, eu acho que para o Vini é o melhor momento, sem dúvida. Porque ela responde muito a voz dele e ela chuta e é muito bacana. Para mim, eu estou tendo meus terrengues, né? Às vezes dor nas costas, a gente acorda. E eu falo a gente porque eu acho que isso acontece com toda gestante. Uma, duas vezes, às vezes até a mais, por noite para fazer xixi. Descobri o que é azia, que eu não conhecia. Inocente, né? Um dia eu liguei para o Vini. Vini, eu estou tendo isso, isso e isso. Delícia, azia. Deu, ai. Descobri. Achei bonitinho aqui. É, inchaço e... Cegueira. É, estou tendo picos de hipoglicemia, que é o que está mais preocupando. Então, eu perco a visão. Eu tive o mais sério que deu sensação de desmaio e tudo mais. Já estou controlando isso. Mas, é ruim. Cocheira, cocheira. Sei lá, gente. É assim. E o cansaço, né? Falta o fôlego. Eu fico bastante cansada. Subi uma ladeira, agora já cansa. É muito cansativo. O dia a dia, normalmente, né? Hoje, ter um dia com quatro atendimentos é um desafio. Eu fico muito feliz quando eu consigo finalizar o meu dia de agenda cheia e que deu tudo certo. E a gente vai se acostumando com esse ritmo. Vai ficar mais difícil. Vai ficando mais difícil. E a gente se acostuma um pouco mais. Mas, enfim. É isso. Mas tem sido muito bom. Então, mesmo vivendo tudo isso, eu amo estar grávida mesmo. Ah, e a barriga coça muito, às vezes. Ah, é verdade. Muito creme, galera. Durante a noite, eu já deixo o creme ao lado. Que, às vezes, eu acordo com a barriga coçando. Que é uma questão circulatória. No meu caso, né? Daí, pra não coçar sem o creme, eu passo o creme e coço. Então, as nossas madrugadas já estão sendo um preparativo do que falam que é com um bebê recém-nascido. Sem dormir, mãe. Eu acho que é bem pior lá depois que você nasce, né? Ah, sim. Com certeza. Mas vamos pensar nisso. Como está o quartinho da sementinha? Galera, tá indo. Acho que daqui a pouco sai, hein? Tem que sair. Temos uma mãe ansiosa. Mas hoje já resolvi muitas coisas. Nossa, hoje foi muito legal porque a gente fez fotos da gestação. E daí, a Ana, nossa fotógrafa, perguntou de quantas semanas eu estava. E daí eu falei, são 32 semanas. E daqui 4 semanas, a gente tem que estar com tudo pronto. Porque a gente se programa pra 40 semanas. Mas é bom ter tudo prontinho com 36 semanas. Eu acho que o Vini deu uma assustada e resolveu. Tipo assim, o que ele... Não, mas está tudo resolvido, galera. Porque já está pronto já faz mais de um mês. A gente já comprou papel de parede. A gente fez a parte de obra ali do quartinho dela. Já encomendamos os móveis de macinaria e pincelos sem feitos. O que o Vini fez. Que o Vini fez. O becinho já... Também a gente ganhou e já está a caminho. Caminho. O que mais que tem? A pintura vai ser a pé. A voltrona já está também, já está a caminho. Só falta a pintura agora. O resto é tudo pronto. A pintura. Então vai acontecer. Ah, é. E vai ficar bem lindo. Talvez depois a gente pode fazer um vlog mostrando. Os 40 minutos, nem 45, 40 minutos no segundo tempo. Vai ficar bem ali, gente. Bem ali. Arrumamos a pedra da cozinha, né? Que a gente precisa arrumar. Ah, não. É. A gente vai aproveitar essas quatro semanas e fazer tudo, né? Amanhã eu quero vender o resto da cortina. O quarto da sala que a gente precisa. É. Está tudo bem encaminhado. Tudo. E o cara da porta ali. Você não acredita na retata que ela contratou? Eu acredito. Só que assim, eu gostaria que já tivesse bem mais organizado o negócio. E a nossa casa está em obras. A gente está dormindo no quarto de visitas. A nossa cama está encostada na parede. O menino não se incomoda com isso porque ele entende. Ele é arquiteto. Então a mente dele entende os processos. Eu não me entendo. Então às vezes eu fico pensando que não vai dar tempo. Mas eu sei que vai porque... Vai dar, vai dar. Se não dá uma foto, faz um detalhezinho ali. Só que ela não pode nascer antes. Ela tem que nascer no próximo. Está vendo? Ela tem que colaborar também, né? Olha a pressão, né? Você mentinha falando isso, ó. Nascer dentro do prazo. Ô amor, e tem a... A porta? A porta, não é? Também tem esses problemas com fornecedores, tá galera? E ele até falei com ele essa semana. Ele falou assim, posso ir agora? Agora, eu falei, eu não posso. Aí mandei mensagem. Então vamos amanhã. Nunca mais me responder de novo. E já passa três três dias. Eu achei que ele ia vir amanhã. Ia, mas não vai mais. Ah, mas é isso que a gente tem que responder também. Você vai ficar com outro cara agora? Não, não. Vai dar certo, né? Fiquei na torcida para a gente resolver, tipo... O que faz barulho até ela nascer. O Vini concorda com tudo que você pensa sobre gestação em puerpério? Não, acho que quase tudo, né? O que a gente não concordava era mais sobre não saber do sexo antes dela nascer. Ah, porque eu ia saber, né? Eu combinei com ela na época que eu ia contar só para quem queria saber. Daí ela achar, ah, não, agora eu quero saber também, ó. Então eu não sabia... Eu não queria saber se era menina ou menina. Hoje escolheria diferente, mesmo se a gente tiver mais filhos. Eu vou querer saber. Porque eu acho que é uma emoção muito legal. E como disse a nossa obstetra, na hora do parto são muitas emoções. Principalmente na hora da gestação e saber se é menina ou menina é uma emoção a mais que pode ser vivida em toda a sua intensidade, com toda a sua intensidade antes. E a gente viveu muito intensamente, foi bem especial. Foi bem legal. Bem legal mesmo. Ah, sim, se... Ah, não. É que é mais ou menos a mesma pergunta. Se mudou algum pensamento do início da gestação para agora. O que é que quer falar? Acho que foi mais sobre as fraldas, né? Que a gente queria uma biodegradável. Só que a gente pesquisou um monte, porque tinha uma brasileira e tinha uma alemã. Só que a gente não encontrou em nenhum lugar para vender, tá? A gente procurou pela internet, em todos os sites. E a nossa escolha era... Tinha na Amazon, mas era tipo por importação, entendeu? Ficava um preço muito absurdo. Absurdo, sim. E aí a gente acabou pesquisando mais e faz pouco tempo a gente definiu pela reutilizável, né? Que era de pano, né? Isso. Porque a gente tinha um pouco de... A gente achava, né? Porque não conhecia também, que era um processo muito ruim de fazer, difícil, que era sujo e tal. Mas a gente acabou... A gente se informou pelo YouTube, né? Por um canal. E era bem tranquilo. É muito legal. A gente se achava tranquilo, né? Talvez não seja pra todo mundo isso, mas... Exato. É porque eu e o Vini somos sozinhos. Então, o que a gente ouvia era que a fralda de pano é muito trabalho, precisa de uma pessoa pra limpar e tudo mais. E a gente tinha esse pensamento e pensava, a gente não vai dar conta, porque nós somos sozinhos. E daí a gente foi pesquisar e viu que é muito mais simples do que nós imaginávamos. Não tô dizendo que é simples, mas do que a gente imaginava. Eu achei que ele tava raspando cocô de fralda. Mas não, é bem tranquilo. O Vini já tinha... É, que não sabia como funcionava. Então, assim, tudo que é relacionado à gestação, a coeripério, a gente pesquisa muito. E pesquisamos isso juntos, fazemos cursos juntos, discutimos. E não é que a gente não concorde, eu acho que a gente tá aprendendo juntos, né? Ah, total. É tudo novo pra gente. É tudo uma novidade e tá sendo muito legal. Mas até hoje não teve nada que a gente discordasse. Só essa coisa do sexo, né? Que o Vini me convenceu. Então, eu acho que tá bem de boas. E aí as próximas perguntas. E se a gente discordar, a gente vai conversar muito. Saber entender, tá, o porquê tu pensa nisso, o porquê eu penso diferente e tentar chegar num acordo, como em tudo no nosso relacionamento. A outra é, qual o maior medo do Vini em relação ao parto e o seu? Qual o maior medo? Qual o maior medo? O meu maior medo nesse momento que pode mudar, a gente tá se preparando muito pra um parto natural, mas não é uma coisa que a gente controle, que a gente controla. E a gente tem uma equipe pra isso, a gente tem informação, enfim, estamos nos preparando. E o meu maior medo não é ir para uma cesárea. É ter que ir para uma cesárea e não estar emocionalmente, mentalmente preparado pra isso. Porque eu visualizo muito o parto natural. A gente tá trabalhando nisso, né? Porque a nossa médica fala desde o início, né? Estar consciente que tem a possibilidade dele, porque a escolha não é nossa, né? É pra não ter uma frustração, assim, de você, não, eu só quero desse jeito o meu plano de parto. A gente tem uma equipe que com certeza vai respeitar as nossas vontades, a gente se sente muito seguro. Já falamos da equipe aqui, somos muito mais informados do que no início. Então, só a minha questão é essa. Assim, eu ainda não consigo me visualizar numa cesárea. Tenho um tempo pra isso, caso aconteça, mas é isso, eu ficar frustrada caso não aconteça do jeito que eu sonho. Seria mais ou menos isso, assim. E olha, eu nem tô falando da cesárea em si, eu estou falando do meu emocional se isso acontecer, que seria o medo de agora. É o meu... Nossa, primeiro, eu não tenho medo, assim, acho que talvez o medo que eu tenho é por causa do trabalho, eu estar, tipo, em viagem, eu estar aqui no dia. Tipo, isso seria uma frustração bizarra na minha vida. Lindo, eu não vou deixar... Não, mas é que ela nasça, tipo, antes, entendeu? Muito antes, sim. É, muito antes, eu não sei, eu vou, tipo, eu tenho que viajar a Piauí agora. Vai com o stage no Piauí e ela nasça. Aí, porra, eu vou me frustrar muito em relação a isso, assim. Nossa, mas aí seria muito antes. É, teria que acontecer muito antes, porque a gente tá planejando e eu tô me organizando no escritório em relação a isso. Pra não, pra que não aconteça isso, eu não vou deixar que aconteça, né? Não vou deixar que aconteça. Não, é pra vir a gente, eu vou conversando com ela, vou explicando pra ela tudo isso. Não, mas a partir de 36 semanas o Vini não vai viajar. É, essa é a ideia. Uhum. Uhum. Tu tá de quantas semanas? 32? Uhum. Tem tempo. É, tem tempo. Meu Deus. É, qual é o maior desafio que vocês acreditam que irão enfrentar no depois? Cara, eu ia conciliar trabalho com em casa, assim. Principalmente no início, que eu sei que é bem intenso, né? Porque eu não posso parar 100% do escritório. Vai ser, tipo, um processo, tipo, a gente tira a férias, sei lá, de 15 dias, assim. Sem ir pro certo escritório. Mas é bem difícil pra mim, porque eu não tenho como me desligar 100% do escritório. Até porque eu sou proprietário do escritório, preciso que a coisa continue funcionando. É, eu acho que é isso também. Eu sou um cara que precisa dormir também. Então, a privação do sono é uma coisa que me incomoda, assim. Eu não sou, tipo, dorminho, mas eu preciso ter minhas horas de sono. Então, isso talvez é algo que vai... Principalmente agora, porque antigamente eu já não dormia correto. Agora eu durmo certinho e aí tô todo regulado, cara. A gente fica velho e fica assim, tá? Eu gosto de dormir cedo quando a seda, que é uma coisa que eu não falei... A privação do sono é um desafio. É, fica um desafio, assim, né? Mas não tem isso. O principal desafio, eu acho que é a rotina, são as novidades, é tudo, tudo, tudo. Mas a privação de sono, tanto pra mim, quanto para ouvir, será desafiador com toda certeza. Mas é o que eu falo, como todos os pais do mundo, a gente vai passar por isso. Com florais, com traumas, talvez, nós vamos passar por isso. Mas a gente também já conversa muito sobre esse assunto e... E tem tanto a mim tendo filho, todo mundo fala essa coisa pra gente. E já pega algumas dicas. É, a gente já tá mais ligado também. Ligado não, é porque a gente tem conhecimento também sobre o processo. A gente já tá meio preparado. Não tem que tô preparado porque eu não sei como vai ser. É, mas a gente tem conhecimento e isso já ajuda bastante. É. E não criamos ilusões de que, ai, vai que seja aquele bebê um em um milhão que já durma muito bem. Não. A gente já vai mais pro negativo. A gente já vê, isso vai ser perregui mesmo. Podem ser utilizados óleos essenciais de polipério? Então, galera, eu vou mostrar pra vocês uma informação bem importante. Conversem com a Renata. Podem, podem ser utilizados. Claro, se recomendados por um aromaterapeuta, por um profissional da área, muito melhor. Por causa da amamentação. Mas não só podem ser utilizados, como podem ajudar bastante nesse momento. Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa ali a quebra. A gente teve questões aqui. Problemas técnicos. Talvez se perdeu um pouquinho do, como se fala, do fluxo mesmo. Do flow. Do flow. Mas é isso. Muito obrigada pela companhia durante essa gestação. Acho que eu não falo mais sobre esse assunto. Por aqui. Talvez eu fale. E um beijo, gente. Valeu, gente. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.